Olá pessoal, tudo bem? Hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês uma comprinha, né? Mini comprinha que eu fiz aqui no mercado, mais o meu marido e eu vou falar pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar e falar os preços de tudo. E daquilo que eu for lembrando, tá gente? Eu vou começar por aqui, ó. Nós compramos, na verdade foram 10 esse daqui, mas aqui só tem 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui porque já foram abduzidos alguns. Eu peguei até da geladeira, tá gente? Tem algumas coisas que a gente abriu porque ele comprou já tem um tempo, né? Foi hoje mesmo, mas eu só pude gravar o vídeo agora. Aí eu peguei tudo e trouxe pra cá. Aí, gente, tava na promoção, tá? Então foi 99 centavos cada um desse daqui. Essa bolacha foi 3,35 da Piraquê. Pode ver que ela tá aberta. Comprei também um copo, só que ele molhou. Ele foi 10,99. Acho que é de acrílico. Copinho. O que mais? Essa margarina aqui foi 4,35 dessa Delícia Supreme. Eu acho ela barata, porque geralmente ela é mais cara. Esse fermento aqui, fermento biológico fresco, que ele quer fazer pão, foi acho que 2 e pouquinho. Eu não me recordo muito bem, tá gente? Foi 2 e pouco. Aí comprei banana. E como sempre, né? A neném come no caminho. Aí veio o macacasquinha aqui, que tem que jogar fora. Ela foi 4 e pouco também. Aí comprei cuscuz, esse aqui da marca Qualità. Ele foi 2,30. O que mais? Essa bolacha aqui, ela tem, ó. Tem duas aqui. Comeram. Eu nem comi essa bolacha. Quem comeu foi meu marido. Ela, acho, foi 1 e pouco, gente. Aí comprei salsicha. Essa salsicha aqui da Sadia. Foi 3,86. 390 gramas. Aí comprei essa bandejinha aqui de coxão mole. Foi 8,14. Aqui tem, o quilo tava 23,25, tá? Aqui tem 350 gramas. Um arroz integral, ele foi quase 4 reais, tá? Esse arroz aqui. Esse suco aqui, essa porcariazinha aqui, foi 2,50. Uma tapioca foi 3 reais, essa aqui da Terrinha. Eu praticamente só compro dessa aqui. Ela é muito gostosa. Aí também uma farinha pra fazer o pão junto com o fermento. Ela foi 4,9. Dessa da Dona Benta. Um pozinho pra sorvete. Ele foi 3 e pouquinho, gente. Quase 3,50. Foi 3,40, 3,45, tá? Dessa chocolate da Yoke. Uma pasta de dente. Dessa tamanho família de... Ela foi 2 e pouco também. De 180. Dois sabonetinhos. Da Pompom. Esse de glicerinado. Foi 1,99, cadão. E esse de óleo de amêndoas. 1,99, cadão. E por fim... Isso aqui não foi no mercado, não. Foi numa casa de chá que tem aqui no caminho. Chá de camomila foi... Tem 50 gramas aqui. Foi 2 reais. Bom, gente. Essas foram as comprinhas, tá? Do mês. E... E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Do mês não, né, gente? Do mês eu já fiz. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, gente? Ah, e esse copo aqui... É... Na verdade eu comprei ele. Ele já tá até molhado, gente. Ó, molhou o papel aqui e tudo. Porque tá chovendo bastante aqui. E depois eu vou fazer um vídeo, gente. Acho que o mês que vem. Eu vou fazer um vídeo de comprinhas de... De coisas pra academia. Porque eu vou... Vou começar a fazer, né? O mês que vem. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse copo eu comprei pra isso. E... É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Toda semana tem novos vídeos. Tem vários vídeos durante a semana, tá bom? É... E um grande beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.